Querido Jordão, eu tenho dito que neste pós-missa com orações de cura e libertação, meu nome mudou. Meu nome é Gratidão. Gratidão a Deus, a todas as pessoas que colaboraram, a todas as pessoas que ajudaram, a todas as pessoas que serviram, a todas as pessoas que participaram dessa santa missa com orações de cura e libertação. Tudo aconteceu na maior paz, na maior harmonia, particularmente não tenho notícias de nenhum incidente, nem muito menos de nenhum acidente que envolva diretamente a santa missa. Jordão, tudo, tudo transcorreu naquilo que nós pensávamos, e eu digo mais, superando nossas melhores perspectivas e nossas maiores expectativas. Jordão, foram 80 mil pessoas. Não tem em Itaperuá nenhum lugar onde cabem 80 mil pessoas. Mas essas 80 mil pessoas, elas se espalharam em todas as ruas da cidade. Nós espalhamos vários telões, vários telões de LED, e as pessoas puderam presenciar. Pela experiência de 2019, nós corrigimos algumas falhas. E eu já vi outras falhas que a gente pode corrigir para as próximas edições. Mas entre essas falhas que nós corrigimos, a partir da experiência de 2019, estavam exatamente os telões e o som que precisava ser espalhado pelas ruas, e não apenas no local principal da celebração, na Praça João Suassuna. Portanto, o povo de Deus, ele se espalhou em todas as ruas da cidade. Por isso que esse público se manteve. Interessante que começou a serenar, a garoar, a chover, mas o público, como diz na linguagem popular, não arredou o pé. O povo não saiu, o povo estava na sintonia, estava na unidade, estava na unção, na espiritualidade. E Itaperuá inteira, Itaperuá é uma cidade de 17 mil habitantes, tem muitas ruas, tem muitas ruas, tem muitas avenidas, ruas e avenidas tomadas, tomadas. Itaperuá ficou um estacionamento.